Saudações Memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História, este é o canal Memearquia e é um prazer falar com você. O vídeo de hoje tem como título Fronteiras da Europa, o capítulo 1 do livro Raízes do Brasil, de autoria de Sérgio Buarque de Holanda. Então esse livro é um clássico da historiografia brasileira, da produção intelectual brasileira. Quem aí fez ou tem alguma leitura na área de humanidades, na área especialmente da história, da sociologia, podemos acrescentar também um direito, certamente já se deparou com esse livro Raízes do Brasil. Então essa obra, que foi lançada em 1936, ela foi já muito discutida, muito debatida, muito já se escreveu sobre ela, já se falou sobre ela e ainda se escreve e ainda se fala muito sobre esse livro, escrito por Sérgio Buarque de Holanda, considerado um dos principais intelectuais brasileiros do século XX, pelo menos dentro da área das humanidades. Então o vídeo de hoje, ele tem a pretensão de fazer uma explanação didática apenas do capítulo 1 dessa obra. A ideia é de que em vídeos por futuros, façamos a apresentação ou a exposição dos demais capítulos. Então no vídeo de hoje nós faremos a apresentação ou a exposição do capítulo 1, do capítulo 1, Fronteiras da Europa, e aí uma contextualização do Sérgio Buarque de Holanda sobre esse autor. Então vamos começar então pelo autor, pelo Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque, vamos chamar o Holanda, não confundir com o Ivo Holanda, o Holanda, ele foi um intelectual brasileiro, escritor, jornalista, a formação dele foi no direito, no curso dele, ele era bacharel em ciências jurídicas e sociais. Ele foi professor em universidades no Brasil, universidades no exterior, como nos Estados Unidos, e ele ficou um tempo, no final da década de 20 até o início da década de 30, em Berlim, ficou na Alemanha. E nesse momento, nesses anos em que ele ficou em Berlim, ele foi influenciado pelo pensamento Max Weber. E eu quero que você guarde isso, porque isso será importante mais à frente na nossa exposição. Então esse aí, em forma geral, é a figura do Sérgio Buarque de Holanda. E o livro, Raiz do Brasil, como nós já falamos, ele foi lançado no ano de 1936, e várias edições foram apresentadas, foram publicadas. A edição que eu estou utilizando agora, para esse vídeo, é a vigésima sexta edição. Então, é uma edição bem posterior da de 1936, a primeira edição. As edições em que o Sérgio Buarque, em que há uma maior presença ou reescrita, ou esforço de reescrita por parte do Sérgio Buarque, são as edições 1, 2 e 3. Sendo que, da edição 1 para a edição 2, é que existe a maior diferença. Há um acréscimo de vários parágrafos, há uma maior diferenciação. Isso até por uma questão política, ou principalmente para a questão política. Quando a primeira edição foi lançada, em 1936, nós estávamos na segunda fase da Era Vargas, o chamado Governo Constitucional de Vargas. Pegando aquela datação da Era Vargas. A segunda edição foi lançada em 1948, ou seja, 3 anos depois do fim da Era Vargas, que terminou em 1945, sendo que a última fase da Era Vargas, que foi de 1937 a 1945, é conhecida, ou foi o momento de governo ditatorial de Vargas, o chamado Estado Novo. Então, é um outro cenário político pós-ditadura varguista. Então, nesse momento, nesse segundo momento, é lançada a segunda edição de Raiz do Brasil. Então, a maior diferença entre edições é entre a primeira e a segunda edição. Então, entrando no primeiro capítulo, qual é a questão que se apresenta? Qual o problema que o Sérgio Buarque nos apresenta nesse primeiro capítulo, que ele entende que é um problema do Brasil, que está no título do livro, Raiz do Brasil. Para o Sérgio Buarque, nesse primeiro capítulo, o Brasil tem um problema. E esse problema é que não existe uma coesão social no Brasil. Então, ele percebe esse problema, a ausência de uma coesão social no Brasil ou na sociedade brasileira. E ele, nesse primeiro capítulo, ele vai discorrer a motivação da ausência dessa coesão social. Então, onde ele vai buscar a motivação disso? Ele entende que o Brasil e Portugal possuem uma herança e uma tradição comum, tradição essa, originada em Portugal. Então, nesse primeiro capítulo, ele vai se dedicar a expor, no entendimento dele, a descrever essa tradição portuguesa, lusitana, que, no seu entender, é a mesma tradição ibérica, ou seja, de Portugal e de Espanha. Ele entende que Portugal e Espanha, esses dois territórios, possuíam uma mesma tradição, uma mesma mentalidade, uma mesma organização. Eu estou usando mesma, mas eu quero dizer uma organização social muito parecida, uma tradição social muito parecida. E, pelo fato do Brasil ter sido colonizado por Portugal, essa tradição, ela veio para cá com os colonizadores. Então, para o Sérgio Buarque de Holanda, a nossa falta de coesão social tem como raiz, ou tem como origem, essa tradição ibérica, ou da Península Ibérica, ou Lusitana, especificamente. Então, qual é essa tradição, ou como é essa tradição aí descrita pelo Sérgio Buarque de Holanda? Então, para o Sérgio Buarque de Holanda, Portugal e Espanha, eles eram reinos que estavam em um local de fronteira, ou de transição. Por isso, o capítulo se chama Fronteiras da Europa. Mas que zona de transição é essa? Entre o quê? Entre a própria Europa e a África. Ele apresenta isso textualmente no primeiro capítulo. Que a Península Ibérica, isso você imagina aí o mapa da Europa, ele entende enquanto um mundo, uma realidade, uma dimensão que está entre a África e entre a Europa, como um local de transição, que não tinha a mesma, ou que não teve, o mesmo processo histórico da Europa do Norte. Entendendo a Inglaterra, a França, as outras regiões, propriamente ditas europeias, vamos chamar assim, ele não diz isso no texto, mas vamos usar esses termos. A Península Ibérica estaria à margem desse processo histórico propriamente europeu. Então, já é uma peculiaridade ibérica ou de Portugal, ser uma região de transição entre a Europa propriamente dita e o mundo africano. Uma segunda peculiaridade que o Sérgio Buarque de Holanda percebe nesse mundo ibérico, especificamente em Portugal, lembrando que ele está pensando nesse mundo ibérico, ali na modernidade, saindo da Idade Média, é de que, nesse mundo, os indivíduos davam uma importância muito grande para a sua autonomia pessoal, a sua independência pessoal, o que, na visão do Sérgio Buarque, dificultava a construção das relações pessoais, dos laços solidários, dos laços sociais dentre os indivíduos, em virtude dessa grande importância em que os indivíduos, eles davam nesse mundo a própria autonomia. Então, essa é uma segunda peculiaridade em que o Sérgio Buarque de Holanda entende nesse mundo ibérico ou, especificamente, em Portugal. Uma outra peculiaridade que o Sérgio Buarque percebe nesse mundo ibérico, saindo do mundo medieval e na Idade Moderna, é uma importância do livre-arbítrio. Ou seja, para o Sérgio Buarque, a mentalidade ibérica era uma mentalidade recheada, encharcada com a ideia do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A ideia é de que eu escolho, eu tenho autonomia e independência para decidir tanto situações do meu cotidiano, da minha vida material e também da minha vida espiritual. Nesta vida, no meu além-vida, as minhas ações, as minhas atitudes influenciam, decidem os rumos, os destinos da minha vida. Eu tenho interferência nos destinos da minha vida e eu tenho autonomia para escolher os caminhos que eu devo traçar, que eu devo cursar. O que casa com aquela autonomia? Eu escolho independentemente de outros fatores ao meu redor. Então, essa mentalidade encharcada do livre-arbítrio é percebida ou entendida pelo Sérgio Buarque nesse mundo ibérico ou nesse mundo lusitano. Uma outra peculiaridade que o Sérgio Buarque encontra nessa sociedade ibérica, especificamente lusitana, que está saindo da Idade Média, está na Idade Moderna, é a inexistência de uma ética ou de uma ideia ou de um pensamento de culto ao trabalho. Para o Sérgio Buarque de Holanda, isso não existia nesse mundo ibérico que ele está descrevendo. E para o Sérgio Buarque, esse culto ao trabalho ele é uma fonte de coesão social. Ele entende isso, que esse culto ao trabalho, essa importância dada ao trabalho, ela influencia na construção dessa coesão social. Porque, segundo o Sérgio Buarque, esse culto ao trabalho, ele exige disciplina, ele exige cooperação. Isso levaria, de maneira geral, à união entre os indivíduos. Isso conduziria a essa coesão ou essa tranquilidade, um termo que ele utiliza, ou esses laços entre os indivíduos. Mas como nessa sociedade ibérica que está sendo descrita, segundo o Sérgio Buarque, não existia esse culto ao trabalho, era um outro fator que não levava a essa coesão. Então, para o Sérgio Buarque, não existia solidariedade nessa tradição lusitana, ibérica e na tradição brasileira. Existe solidariedade. Apesar da dimensão do livre-arbítrio, da grande importância dada à autonomia pessoal, na tradição, nessa tradição que une Portugal e Brasil, existe a solidariedade. Mas é uma solidariedade que, primeiro, é baseada principalmente em sentimentos. A base dessa solidariedade são os sentimentos, as paixões. E justamente por serem baseadas em sentimentos, em paixões, elas se limitam às relações familiares e às amizades. Para o Sérgio Buarque, essa solidariedade, essa tradição ibérica, não é suficiente para criar uma solidariedade que agregue os indivíduos enquanto nação, ou enquanto uma sociedade nacional. Mas ela se limita às esferas das amizades e também da família. Ela se restringe a essa dimensão. Eu percebo que esses fatores que são elencados pelo Sérgio Buarque nessa sociedade, a ausência do culto ao trabalho, a grande importância dada à autonomia dos indivíduos, a existência da ideia muito forte do livre-arbítrio, são fatores que conduzem, na leitura do Sérgio Buarque, a que os laços entre os indivíduos, os laços sociais entre os indivíduos fossem frágeis. E segundo o Sérgio Buarque, a coesão nesse mundo, ou a organização, ou o ordenamento desse mundo, só era possibilitado de cima para baixo, por meio de um poder altamente centralizado, politicamente, usando os termos do próprio Sérgio Buarque. não havia uma ordenação, uma organização na base, ou entre os indivíduos, ou de baixo para cima, mas era sempre necessário, de cima para baixo, de maneira centralizada, ou do centro para a periferia, haver a organização desse mundo. Ou seja, só um poder centralizado, que disciplinaria esse mundo, para que ele se tornasse organizado, para que a ordem se estabelecesse. Então, para ele, essa era uma característica desse mundo ibérico e desse mundo lusitano. E essa tradição, que é descrita pelo Sérgio Buarque, ela será trazida para o Brasil pelos colonizadores. E nós herdamos isso, segundo ele, de Portugal. Todos esses fatores, esses elementos, dessa tradição, estão presentes aqui, na nossa organização cultural, social, na nossa mentalidade, segundo ele. Então, essa é a explicação do Sérgio Buarque para a ausência de coesão social no Brasil. O fato de termos também essa tradição ibérica, que é estabelecida sobre o livre-arbítrio, a grande importância, a autonomia pessoal, a ausência do culto ao trabalho, a solidariedade, baseada principalmente em sentimentos. Todos esses fatores, como em Portugal, também levam aqui ao enfraquecimento desses laços entre os indivíduos. e também aqui, só um poder centralizado ou altamente centralizado politicamente é capaz de trazer ordem ou disciplinar a sociedade, como as ditaduras militares. É o que ele cita. Por exemplo, a ditadura Vargas, que acabara de se encerrar pouco antes da segunda edição do livro ser publicada em 1948. Olha a importância das datações aí, das edições. Para a gente finalizar, eu gostaria de voltar lá quando eu disse que Sérgio Buarque, quando esteve em Berlim, ele foi influenciado pelas ideias do Max Weber. Por quê? Quem conhece um pouquinho do Max Weber, com certeza, percebeu quando lê o livro ou nessa explanação, que o Sérgio Buarque, ele nada mais nada menos, ele usa uma lente Weberiana, nessa obra, para ler o Brasil. ou seja, ele usa o pensamento Weberiano como chave de leitura para explicar ou para interpretar a história brasileira ou a trajetória brasileira. E até uma obra específica do Max Weber, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Por quê? Quando o Sérgio Buarque diz que o Brasil, ele tem uma tradição vinda de Portugal, que é baseada no livre-arbítrio, que o Brasil, ele não tem, como Portugal, também não tem o culto ao trabalho. O que ele está dizendo? Ele está comparando a trajetória daqueles países ou daquelas nações ou daquelas sociedades que tiveram a sua formação religiosa baseada nas linhas protestantes calvinistas. Porque, qual era a base do calvinismo? A ideia da predestinação, ou seja, Deus me predestinou antes da fundação do mundo, como diz a Bíblia, para a salvação eterna ou para a danação eterna. Eu fui eleito à salvação ou preterido à salvação, ou escolhido para a danação eterna. Essa é a ideia, ou seja, eu sou salvo não pelo meu esforço, mas pela ação divina. Deus me salva ou salva os seus eleitos. E cabe ao eleito apresentar ou demonstrar no mundo a sua eleição. Esse é o dever do eleito, desse salvo. Essa é a doutrina calvinista. Então, os países que soubem essa influência, como a Inglaterra, a França e outras regiões, na leitura do Max Weber, houve ali também a formação de uma cultura econômica específica que teve uma importância enorme na formação do capitalismo, na configuração do capitalismo. Então, o cristão protestante calvinista, ou cristão calvinista, ele incorporava à sua vivência, ao seu cotidiano, um ascetismo. O que é o ascetismo? O ascetismo se refere à vida monástica. E como é que é a vida monástica? Uma vida regrada, disciplinada, sem ostentação, uma dedicação à não materialidade de orações, de estudos. E o cristão protestante, ele é uma seta no mundo. Ele se casa se ele quiser, ele tem bens, ele tem casa, ele tem negócios, só que ele não é dado ao exagero, à gastança, aos luxos, ele é disciplinado, ele tem horário, ele trabalha, porque nessas obras ele não compra a sua salvação. Ele demonstra no seu cotidiano a sua vida transformada pela divindade. É uma confirmação, não a compra dessa salvação. E esse ascetismo no mundo, que é demonstrado por essa disciplina, por essa não ostentação de riqueza, para o Max Weber foi fundamental para uma configuração do capitalismo, como uma base cultural para o capitalismo. O que, na visão do Sérgio Buarque, não existiu no Brasil, não só na visão dele, nossa formação foi católica. E o Sérgio Buarque entende que, ou entende que o caso brasileiro e também português, ibérico, ele é o avesso dessa experiência inglesa, francesa, ou dos locais onde houve essa trajetória protestante calvinista. então, é nítido que o Sérgio Buarque está comparando, ele comparando a trajetória ibérica, lusitana e também brasileira com a trajetória da Europa do Norte e também dos Estados Unidos. Que é, que se o Brasil é herdeiro da tradição lusitana, os Estados Unidos herdam a tradição inglesa ou da América, ou desculpa, ou da Europa do Norte. Então, é essa comparação nas entrelinhas do texto. Então, a lente que o Sérgio Buarque usa para ler a história brasileira é uma lente weberiana ou os escritos do Max Weber. Então, essa é a explanação do primeiro capítulo da obra Raiz do Brasil. Pretendo, em outros vídeos, apresentar os demais capítulos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Lembro que Meme Arquia também está no Instagram e no Facebook. Também acompanhe meu trabalho por lá. Se gostaram desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe e, no mais, um grande abraço e fiquem bem.